O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um imóvel que foi comprado com dinheiro vindo de práticas ilegais pode ser penhorado mesmo que seja um bem de família. A penhora de bens é uma prática muito comum e às vezes necessária para quem está precisando de dinheiro. Porém, esse advogado explica que nem tudo pode ser penhorado. A execução tem que ocorrer da forma menos gravosa, menos dolorosa, menos onerosa para o devedor. Cria uma regra de preferência de bens a serem penhorados, primeiro dinheiro, joias, etc. E diz também quais são as exceções, quais são aquelas situações de renda ou de patrimônio que são empenhoráveis, estão protegidas, ainda que seja a única possibilidade de se cumprir ou satisfazer o crédito do credor. No Rio de Janeiro, uma secretária foi condenada a indenizar a empresa onde trabalhava por danos patrimoniais. Durante o trabalho, a mulher aproveitou do cargo que ocupava para desviar dinheiro da empresa. Com os valores adquiridos de forma ilegal, ela comprou o imóvel. Mas, ao ser descoberta, o dono da empresa entrou na justiça e pediu a penhora do bem. No Superior Tribunal de Justiça, a ex-funcionária afirmou que o apartamento dela é um bem de família e que foi comprado com a venda de outro imóvel. Além disso, ela não foi condenada criminalmente. Mas, os argumentos apresentados não foram aceitos. Ao analisar o caso, o ministro Marco Buzzi negou o recurso da mulher. Ele lembrou que a lei permite a penhora de um bem de família quando ficar comprovado que ele é fruto de um crime. E, ao solicitar a penhora, o dono da empresa pretendia apenas ressarcir os prejuízos causados pela ex-secretária. Nesse caso específico, ele diz que, uma vez comprovada que esse bem de família foi adquirido como fruto de crime, automaticamente, essa circunstância é suficiente para afastar a garantia do bem de família. Obrigado. Obrigado.